Olá, eu sou o Ted. E aí, preparados para falar sobre um assunto irado que está presente em nossa vida desde a infância? Quem disse eletrônica acertou! Hoje vamos falar sobre o técnico em eletrônica, que além de executar manutenção corretiva e preventiva em equipamentos eletrônicos, também é responsável por elaborar, montar e instalar projetos, desenvolver dispositivos para circuitos, criação e implementação dos sistemas de automação industrial e residencial. Este profissional trabalha com sistemas de potência, processando e armazenando energia, além de utilizar a eletrônica de potência. Estas e outras atribuições você encontra no site do CRTRJ. E aí, gostou desta profissão? Veja esta e muitas outras em nosso site. Tchau, tchau e até a próxima!